O polêmico projeto de lei Escola Sem Partido iria ser votado na Câmara Federal nesta tarde, mas a reunião acabou sendo cancelada. Mesmo assim, a proposta causa polêmica entre os educadores. O projeto de lei foi criado pelo deputado Erivelton Santana, do Partido Social Cristão da Bahia, em 2014. A proposta altera a lei de diretrizes e bases da educação e propõe que temas como sexualidade e gênero não sejam discutidos em sala de aula. Na verdade, o que se quer com esse projeto de lei da Escola Sem Partido não é a Escola Sem Partido e Sem Política, é a Escola do Partido Único, que é esse partido que defende essa lógica e que não quer que essa lógica seja questionada. E aí ela se propõe a perseguir os professores, a retirar do professor o direito de pensar livremente e substituir isso por um professor como um mero técnico que vai reproduzir os conteúdos do material didático produzido por esses donos do grande mercado no campo da educação. Um dos pontos mais polêmicos no projeto de lei da Escola Sem Partido é que os valores e ensinamentos familiares seriam mais importantes do que a educação escolar. Assim, os professores não poderiam discutir assuntos que fossem contrários ao que é dito em casa. Ideias ditadoras, ideias castradoras, elas precisam do controle. Para isso, eu cerceio a liberdade de instituições que possam convidar ao pensamento libertário. A escola é uma instituição que convida o pensamento, que convida a ideia plural. Opa, então eu limo a escola. Como? Eu silencio o instrumento mediador, que é o professor. Outra proposição feita no texto do relator é a presença de um cartaz em todas as salas de aula com os seis deveres do professor. Um destes pontos é a proibição do educador de estimular os alunos a participarem de manifestações. Eu não trato meu aluno como ser um depósito no qual eu vou lá e financio todo o meu processo, toda a minha construção, o meu saber para que ele um dia possa crescer. Não tratamos dessa forma, o aluno é convidado a esse processo educacional e a partilha existe. Eu sou mediadora. Porém, o projeto não tem boa repercussão na sociedade. Mesmo que o projeto não seja aprovado, essa discussão já chegou na escola.